Irmãos, eu não aguento mais essa petição de dinheiro na igreja evangélica. Toda hora é um carai de uma campanha diferente. É a campanha do Jerobobão. É a campanha do Namagderais. É que eu preciso de 300 mil pessoas com mil reais. Eu preciso de 100 mil pessoas com 10 mil reais. O que é que tão fazendo com todo esse dinheiro? Tão enfiando no cu? Fica, fica das galáxias. A morte fica, fica das galáxias. Onde bate fica, fica das galáxias. Pegco, no estilo do verão. E compra helicóptero, e compra avião, e compra fazenda, e faz colonização em Marte. O que é que tão fazendo com esse caralho desse dinheiro? Cambada de filho da puta. Ah, o Bispo Arnaldo fala palavrão. E eu vou falar o que diante de uma insanidade dessa? Oh, puxa vida. Toma no seu cu, porra. Eu fico irritado. Ah, Bispo Arnaldo, você não tem medo de falar essas coisas? Entra o pastor dentro do cu do bispo, dentro do cu do apóstolo, dentro do cu do paipóstolo, do vice-deu, da puta que pariu, e vem reclamar comigo, porra. Sou homem de Deus pra caralho, não sou pouca merda não. Não aguento ver a cara do Valdemiro na televisão pedindo dinheiro. Eu não ligo pra dinheiro, meu negócio é buceta. Amém? Porque o dinheiro tu morre e fica tudo pra ir. As buceta que tu come não, vão testemunhar a seu favor. Você fica aí tirando onda com os amigos, amém? O que é que vão falar de você quando você morrer? Ah, o Bispo Macedo tinha dinheiro pra caralho. Ah, o Valdemiro Santiago tinha dinheiro pra caralho. Ah, o Malafaia tinha dinheiro pra caralho. E o Bispo Arnaldo? Bispo Arnaldo metia pra caralho. Amém? Ganha meu dinheiro honestamente, porra. Vai no meu show pra tu ver se não vale mais a pena que o show do Porchat, porra. Mas esses shows que esses pastores fazem, irmão, não tem nem como competir. Rola falsa facada, rola falso padre, rola falso aleijado. Irmão, aquilo ali mais parece uns ilusionistas, irmão, amém? Mas eu não, porra. Eu sou fechamento de vocês, porra. Homem de Deus pra caralho. Se inscreva aqui no canal, porra. Curta a nossa fanpage no Facebook. Espalhe a palavra, irmão. E vá nos nossos cultos. Dia 22 de abril estarei em Caxambu, Minas Gerais. No Hotel Palace. Palace Hotel. E dia 20 de maio estarei em Três Rios ali. Porra, mais um super culto. Três Rios. Estarei voltando a Três Rios. Dessa vez pra fazer um culto completo, amém? Então entra aqui no meu site, porra. Compra lá teu ingresso. Compra camisa. Compra caralho a 4. Me ajuda nessa porra. Tô precisando de dinheiro. Tô precisando de dinheiro, irmão. Porra. Dinheiro ao caralho, irmão. Eu não quero dinheiro, não. Manda umas bucetas pra eu comer que tá tranquilo, amém? Beijo no cu, seus filhos mais putas! Boa tarde.